Eu prefiro morrer, não tenho que ser filha do meu irmão. É uma pena. Uma vez que seu querido Peter Pum está morto. Mas ainda assim eu entendo porque ele precisa de um monte. Peter gostava das primeiras histórias. Que histórias? Histórias de aventuras, onde vai criunfada sobre o mar. Que patético. Ela lhe contou histórias e ele lhe ensinou a voar. Como? Tenha pensamentos felizes. Eles o levantam no ar. Se não se tem, irá para baixo. O que mais? O cozinha das fadas. Isso era tudo que eu precisava saber. Sinto lhe dizer que sua hora chegou. Ainda acho que seu filho poderia ser outro, mas... O que foi isso? Como impossível. Outra vez. Dessa vez, Serelo, você, Goncio. Moleque orgulhoso e insolente. Depare-se para o meu. São seus senhores, Goncio. Agora eu sei o que você realmente é. Mas é claro que você sabe. Eu sou o melhor que já existiu. Você é uma tragédia. E você é um bacalhau velho. Mas eu vencerei. Você é sozinho. Não. E está... Acabado. É hora de te levar para casa. Não me esquecerá. Não é? Eu? Esquecer? Nunca. E vai me visitar? Mas é claro, para ouvir histórias sobre mim. E não importa quanto tempo, para sempre iria lembrar de Peter Pan. E eu contaria essas histórias para gerações e gerações. Afinal, toda criança cresce. Menos um. Vai progresso!